Música Porque o período de férias de muitas crianças já chegou ao fim e para outras será a primeira vez que elas terão contato com o ambiente escolar. E esse é o momento que gera grandes expectativas para as famílias. Independente da idade da criança, a adaptação é encarada como um período de múltiplos sentimentos. Para tentarmos ajudar quem está passando por essa fase, nós convidamos aqui para o estúdio do Bom Dia Assembleia a neuropiscopedagoga Ayana Marques para falarmos mais sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. Bom dia, Juliana. Muito obrigada. É um prazer estar falando sobre um tema tão relevante para esse período. Verdade. Olha, Ayana tem muitas crianças voltando em as aulas, algumas entrando pela primeira vez nesse ambiente escolar e é um período difícil. Pode-se dizer que é um período de sofrimento mais para os pais ou mais para as crianças? Para os dois. Mas para a criança também é um momento de muitos desafios. É um momento em que a criança sai do seio familiar, ela sai daquele contexto que ela teve muito contato por um grande período de tempo. Tem as figuras de referência dela, pai, mãe, avós e outras pessoas que podem estar nesse contexto e de repente ela é inserida em um local novo, com várias pessoas que ela não conhece, com várias crianças da idade dela que ela também não conhece e que muitas vezes estão ali chorando, estão passando pela mesma situação difícil de não entender essa mudança. Então é preciso ter muita cautela, muito cuidado quando vai fazer essa transição nesse período de adaptação escolar, principalmente o primeiro ano de escola do filho. Ana, quando a gente fala da questão dessa adaptação escolar, a idade da criança influi? A gente sabe que hoje uma criança para adentrar na atividade escolar, obrigatória mesmo é a partir dos quatro anos. Mas os pais vivem uma vida corrida, às vezes não tem com quem deixar e essas crianças estão começando essa vida escolar cada vez mais cedo. Tem crianças que começam com meses, crianças que começam a partir dos dois anos, dois anos e meio, três anos. Então essa diferenciação de idade, isso contribui nessa maior facilidade de adaptação ou não? Sim, quanto mais ela consegue ter um nível de maturidade maior, ela vai compreender conforme a família faça essa orientação de uma forma mais tranquila. E quanto menor é, mais difícil desvincular. Mas tudo sempre sendo muito bem conversado e sempre trazendo a verdade. Eu gosto de falar da verdade porque a gente vivencia muitas situações nesse primeiro momento em que fala Ah, mamãe volta já já, mamãe está chegando, eu só vou pegar um lanchinho, por exemplo. E a criança se sente insegura naquele espaço porque ela não vai voltar já já, ela vai demorar um tempo. Então é muito importante entender também o nível de maturidade. Tem criança que tem mais apego à família, tem mais apego à mãe e tem outras que surpreendem, que só dão um tchauzinho e conseguem ficar, adoram ficar naquele ambiente com outras crianças. E aí quando a gente vai viver esse momento pela primeira vez, eu falo em questão dos pais, como eles devem se comportar? Que dicas você daria aí para esses pais que estão vivendo esse ano, esse momento pela primeira vez? O que pode ajudar aí nessa iniciação escolar a ser menos sofrida? Primeiramente, na escolha da escola. Que seja uma escola que eles consigam entender e confiar. Saibam aquela metodologia, entendam quem são os profissionais que vão estar diretamente e indiretamente ligados ao seu filho e confiem naquela escola. Porque essa confiança dos pais, da família, passa para a criança. A família já vai se sentir confortável nesse momento de transição. Depois disso, fazer com que a criança participe do momento de tudo. De conhecer a escola, de ir antecipadamente a esse ambiente, conhecer os profissionais e já começar a introduzir o assunto com ela. Que é o espaço de escola, que ela vai passar um período do dia naquele espaço. Mas vai ter a data de começar, os pais vão no primeiro momento. A gente sabe que muitas vezes, as primeiras semanas, os pais podem ficar um pouco mais com as crianças. Então, ir conversando sobre isso no decorrer desse processo. E principalmente, auxiliar no processo de escolha de material, de escolher a farda, qual uniforme vai utilizar. Fazer essa participação. Porque ela já vai se sentir pertencente ao processo. E ao chegar ao ambiente escolar, que é o que vai acontecer agora esta semana. É muito importante manter a calma e continuar conversando conforme você estava, desde o início desse processo. Principalmente, trazendo a verdade. Que ela vai ficar naquele momento. Que a mãe vai ao trabalho, vai para casa. Mas às 11 horas, ao meio dia, volta para buscar. E caso aconteça alguma coisa, a tia tem o contato da mãe. A mãe confia na tia que vai ficar, na professora, nos professores. Os coleguinhas, vai ser tudo muito divertido. É um momento mais lúdico. Para que ela entenda que aquele ambiente é um ambiente seguro. E por mais que tenha, assim, pode ter choro. E leva um tempo, geralmente o segundo dia, às vezes, eu acho que é mais desafiador que o primeiro. Porque no primeiro, acabou e volta. E quando você vê que vai de novo passar por tudo aquilo, o segundo dia a criança tende a chorar mais. A ter um leve desespero ali no momento de desapegar. Mas realmente é uma quebra de vínculo e de rotina. Então, tem um processo. Não tem um tempo específico para cada família, para cada criança. Mas o importante é sempre manter a verdade. Evitar mentir que vai em casa, que não vai em casa, que vai estar ali esperando. Porque se ela for em busca e não vê, a mãe, ela já vai se sentir insegura naquele ambiente. Já vai também afetar a relação entre os pais e a criança. Olha aí, dicas importantes da neuropsicopedagoga Iana Ayana Mars. Muito obrigada, realmente, pelas informações. Eu acho que os pais que estão assistindo nesse momento, com certeza, tiveram agora, nesse momento, um alívio maior, realmente, nessa condução, nesse primeiro dia de aula. Viu? Obrigada. Eu agradeço a participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti